Fala meus queridos amigos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a atualizar o WhatsApp Delta Ultra para a versão V3.9.2F. Essa aqui é o WhatsApp, essa atualização que fica pedindo aqui é a versão do WhatsApp Delta normal, não o WhatsApp Delta Ultra. Mas eu vou te ensinar a você atualizar aí essa nova versão que enfim saiu, né? Enfim saiu, muita gente estava preocupado se eu não ia sair, mas saiu aí, o desenvolvedor voltou atrás e continuou o projeto. E de forma de gratidão a gente vai ajudar ele a se manter aqui com o que a gente pode, tá? Então para você fazer o download você vai acessar esse link que está na descrição aí, é uma atualização, né? É um post que eu fiz no nosso site aqui e basicamente a gente traduziu tudo o que eles informaram lá no Telegram oficial do WhatsApp Delta Ultra. A gente traduziu aqui, então vocês podem ler aqui o que foi corrigido, o que foi adicionado, se tiver algum erro ou bug que você não gostava, você pode ver se já foi corrigido ou não, tá? É óbvio que nem todas as informações estão aqui. Então assim, essas informações importantes aqui eu vou resumir para vocês aqui e explicar para quem não consegue entender, tá? Para quem tem dificuldade de entender isso. A versão primária é que seria como o WhatsApp oficial, ou seja, quando você instala a versão do WhatsApp Delta versão primária, você não consegue instalar outras versões do WhatsApp junto com ele, só se for uma versão secundária, uma terciária. Mas se você quiser instalar outra versão do WhatsApp como o WhatsApp oficial, ele não vai te permitir instalar porque ele está instalado como primária no lugar do WhatsApp oficial. E as versões secundárias já são diferentes. Você pode usar o WhatsApp oficial e instalar qualquer uma dessas versões aqui que todas são secundárias, uma database aqui, né? De cada WhatsApp que a gente está informando aqui, ó. Com o .delta, com o .ultra, com o .gb, com o .fm. E como é que vocês sabem qual é a versão que você está usando? Eu já tinha falado isso em outro vídeo. É muito simples. Você vai acessar aqui a sua pasta, aqui o seu gerenciador de arquivo. Ao acessar o seu gerenciador de arquivo, você vai vir aqui nessa pasta chamada Android e vai vir nessa pasta mídia. E aqui você vai ver essa pasta aqui com o nome do seu WhatsApp. É claro que ele tem que estar instalado no seu celular. Então a minha aqui, a versão que eu estou usando, a versão antiga do WhatsApp Delta Ultra, é a versão com o .io WhatsApp, tá? É essa pastazinha aqui. Então eu sei qual é a versão que eu tenho que baixar para que eu consiga atualizar por cima. Então eu vou ter que baixar essa versão secundária aqui com o .io WhatsApp também para eu instalar por cima como uma atualização. Se você baixar a versão incorreta, você não vai conseguir atualizar por cima. Aqui embaixo você vai ver links de três versões do WhatsApp. A versão do WhatsApp Delta Ultra normal. A versão do WhatsApp Delta Ultra iOS emoji mais extra fonte. A versão do WhatsApp Joy Pixel emojis mais fontes. Você vai encontrar essas três versões aqui. Aqui está o crédito para o desenvolvedor. E basicamente o que a gente fez foi o seguinte, pessoal. Esses links aqui estão todos com o encurtador. Um encurtador bem simples que é o encurtador deles mesmos. A gente só pegou aqui o link deles mesmos e colocamos aqui para ajudar eles a se manter, tá? É assim que eles lucram. Eles não têm ajuda financeira. Pouca gente doa para eles continuarem trabalhando nesse projeto. Então uma forma da gente ajudar eles a continuar é eles conseguirem ganhar, né? Para manter essas famílias. Então eu deixei aqui os links oficiais dele com o encurtador deles para eles terem um lucro deles também aqui. Afinal de contas dá um trabalho, dá molesta para fazer essas atualizações, tá? Enfim, para fazer o download você pode escolher qualquer uma dessas versões. E qualquer uma dessas versões que você selecionar vai ter todas as versões. Primária, secundária, igualmente está informando aqui, tá? Então no meu caso aqui eu vou querer atualizar essa versão aqui. Essa última versão aqui. Então eu vou selecionar aqui em download, tá bom? Independente da versão que você escolher, vai ter essas mesmas opções. Sabe aquele que a gente explicou para vocês? Primária, com .a, com .io, com .delta, com .ultra, com .gb, com .fm. Então você vai fazer o download aí conforme a sua versão que você está usando, que você viu lá no seu gerenciador de arquivo. Vou deixar um link para download aqui também de um gerenciador de arquivo, caso o seu celular não tenha um gerenciador de arquivo, ok? Então eu vou baixar a minha versão aqui, que é com .io, vou selecionar aqui nessa opção. E agora a gente vai fazer o nosso download. Lembra que eu falei para vocês que está com o encurtador deles? Pois é, é aqui que eles vão ter o lucro dele. Vamos aceitar aqui o cookies desse site, as permissões. Opa, acabei clicando em atualizar. E aí a gente vai selecionar bem aqui, ó. Clica aqui para prosseguir, tá? E agora a gente vai aguardar aí os 10 segundinhos. E é onde eles vão ter a rendinha deles aí para se manter de pé, né pessoal? Não é fácil trabalhar sem ganhar nada, tá bom? Então incentivem eles dessa forma aqui. Vamos selecionar aqui agora em obter link. Se ele abrir uma pasta como essa, isso aqui é o encurtador jogando a gente para outra pasta. A gente só fecha aqui, ó. A gente volta para a pasta aqui que tal. Aí você fecha a pasta e volta aqui, ó, para obter link. Clica agora no de cima aqui, obter link, por exemplo. Espera ele carregar, vem para o Mediafire e pronto, tá bom? E às vezes ele envia para outro pop-upzinho. Ali é só anúncio, não é nada de vídeos, é só anúncio, tá certo pessoal? Então vocês agora vão fazer o download aqui pelo Mediafire. Seleciona aqui para fazer o download. E pronto, né? Agora é aguardar aqui. Ó, seleciona e fazer o download. Claro. Agora está fazendo o download aqui. Deixa eu fechar essa tradução aqui. Quando concluir a gente vai fazer a nossa instalação, tá bom? Vou fazer a instalação por cima. Pronto, concluiu. Vamos selecionar aqui no arquivo. Selecionar aqui e abrir. E agora a gente vai fazer a instalação por cima, ó. Ver que ele está mostrando ali que vai atualizar. Pois é, ele não está fazendo uma nova instalação. Ele vai atualizar por cima da versão que já tem. Tá certo? Agora é só aguardar aqui a atualização. Geralmente demora um pouco. Então pode ser que eu acelere essa parte aqui para não ficar muito longo. Pronto, pessoal. Acabou de fazer a instalação aqui. Agora a gente vai só selecionar em abrir. E vamos ver se ele atualizou por cima. Muito bom. Já fez a atualização aqui por cima, né? Então como vocês viram aí, a atualização é bem simples, né? Aqui vocês podem ver que é o WhatsApp Delta mesmo, tá? Só que a versão com o .io, você pode baixar aí a versão que você está usando. Tá aqui. Todas as funções dele, né? E não tem no WhatsApp normal. No WhatsApp Delta normal. Veitos de queda, tá aqui. As configurações de mensagem estão todas aqui, ó. Tela inicial. Todas. Do jeitinho. Do jeitinho que estava antes. Na versão que eu usava antes, tá? Você vai baixar exatamente a versão que você usava anteriormente aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Que eu estou aqui para ajudar vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que o nosso canal no Telegram, onde a gente fala muito sobre o WhatsApp Delta Ultra lá. E outros assuntos também. Isso aqui na descrição. No mais, muito obrigado. Valeu. Tamo junto sempre. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.